Senhor Capso, e nós vamos falar sobre algo que o Campos Neto falou numa entrevista e que tá dando muita crítica pra cima dele, ele teria elogiado o Lula e criticado o Bolsonaro. Olha só, vou falar um negócio pra vocês. Pelo que tá escrito aqui, o que parece é que Campos Neto caiu em pegadinha de repórter, tá? Mas enfim, vamos entender o que ele disse aqui, porque o pessoal tá querendo criticar o Campos Neto. Aliás, eu tenho visto uma preocupação muito grande de certas pessoas aí no movimento bolsonarista de criticar o pessoal que é ligado à economia liberal, né? A liberalização da economia. Isso me preocupa, porque eu gosto muito do Bolsonaro, mas cara, economia é o principal. A pauta de costumes, na minha visão e na visão de muita gente, é até secundária nessa história. A pauta econômica é a principal. O que Bolsonaro fez de bem foi justamente botar Campos Neto, Paulo Guedes e outros economistas com capacidade de... não são anarcocapitalistas, evidentemente, mas tem uma posição mais liberal que a média dos governos brasileiros. Isso ele fez muito bem. Ele diminuiu o tamanho do Estado. Isso é extremamente importante. Tem gente desviando pro lado do costume, isso me preocupa. Vamos entender esse caso aqui do Campos Neto. Essa notícia foi sugerida por Nier, Broa de Fubá e várias outras pessoas que sugeriram lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a todo mundo que sugeriu por lá. Obrigado também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, saiu aqui no Estadão que o presidente do BC teria elogiado Lula. Ele teria dito aqui que eu só conversei com Lula duas vezes, uma no final do ano passado e agora mais recentemente. Lula gasta mais tempo prestando atenção no que você fala e dedica mais tempo, tem mais paciência com as conversas. Bolsonaro era mais rápido. Eu sempre sabia que quando tinha uma conversa com Bolsonaro, eu tinha três minutos pra falar alguma coisa. Depois ia ser mais difícil porque ele ficava mais disperso. Ou seja, do jeito que tá aqui no jornal, pareceu que ele elogiou Lula e criticou Bolsonaro, não é mesmo? Pois é, mas isso daqui é o tipo da coisa que é truque de jornalista. O jornalista pergunta pra ele e fala assim, Não, mas tem alguma coisa boa em relação a Lula? Alguma coisa positiva nesse encontro com Lula? Ah, positiva é, não. Eu conversei com ele algumas vezes e ele presta atenção no que eu falo. Ou seja, isso não chega a ser um elogio, né? Ah, ele presta atenção no que eu falo quer dizer o quê, né? E com relação a Bolsonaro, o que ele falou é isso mesmo, que Bolsonaro dava muito mais liberdade pra ele, dava muito mais autonomia pra ele e, de fato, deixava ele fazer o trabalho muito melhor, né? Com o Lula, vocês sabem, ele foi profundamente criticado. O Lula fez uma campanha pra tentar derrubar o Campos Neto, né? Ou seja, o que tá acontecendo aqui é claramente truquezinho de jornalista. O Campos Neto é culpado de ter caído nessa. Ao dar esse tipo de declaração, evidentemente, o pessoal usou isso como se fosse o foco. O principal de toda a conversa que tiveram com ele, por mais que ele tenha criticado o Lula, ou por mais que ele tenha falado mal das políticas do Lula, ou por mais que ele tenha criticado o ponto que ele falou positivo sobre o Lula, ah, ele ouve. O que não quer dizer nada, no final das contas. É isso, lógico, que os jornalistas colocaram, né? Então, isso daqui, eu não vejo nenhum problema nisso daqui. Acho que não tem nada de mais. Não vejo também como uma crítica ao Bolsonaro ele dizer que tinha três minutos pra falar, porque, na verdade, isso acontece com a maior parte das relações entre chefe e subordinado. Chefe nenhum gosta de ficar ouvindo o cara lá, então o cara tem que ser conciso mesmo, tem que falar logo o que ele tem que fazer, tem que ser conciso pra apresentar o ponto dele. Tá mais do que certo nesse caso aqui, né? Então, é isso daí. Essa conversa que teve entre o Lula e o Campos Neto, a imprensa brasileira tá querendo colocar como se fosse um acordo de paz. Por isso que tá querendo colocar esse acordo de paz e que o Campos Neto teria aceito, teria até elogiado o Lula. Mas, de novo, isso daí é truquezinho da imprensa. E por que a imprensa quer isso? Porque tá vendo que a economia tá indo pro buraco muito rápido com o governo Lula. As medidas do Lula tão perdendo a credibilidade muito rápido, porque as pessoas simplesmente não tem como confiar num governo que diz que vai gastar à vontade, que não vai ter limite no gasto. Ah, eu me preocupo com o equilíbrio fiscal, mas foda-se, né? Não existe isso. Ou você se preocupa com o equilíbrio fiscal, ou você gasta dinheiro à vontade, como o Lula tá fazendo. Não tem chance nenhuma do Lula ter preocupação fiscal, garantir o equilíbrio fiscal. Todo mundo já sabia disso há muito tempo. E aí veio a briga do Lula com o Campos Neto. Eles estão achando que a desconfiança das pessoas é por conta da briga do Lula com o Campos Neto. Isso é um motivo também. Mas o principal motivo é que Lula é um corrupto. Lula é um ladrão, Lula é um salafrário, é um socialista. Não tem como as pessoas confiarem num cara como o Lula. Então não tem jeito. Eles estão preocupados que o investimento estrangeiro tá indo embora, e tá indo embora mesmo, e ninguém vai confiar no Lula nessa situação do jeito que ele tá aqui. Aí entenda o que tá acontecendo. Essa reunião do Lula com o Campos Neto e a imprensa tentando dar um verniz de que fizeram as pazes. Campos Neto até elogiou Lula, né? Elogiou no sentido de ouvir, né? Ele é capaz de ouvir mais tempo, né? Enfim, isso tudo é a tentativa do governo Lula de dizer pros investidores estrangeiros que tá tudo bem agora. Não vai mais atacar o Campos Neto e tá em paz e coisa e tal. E isso simplesmente não é verdade. Ninguém vai cair nisso daqui. Todo mundo vê o truquezinho de jornalista que tem nessa coisa, né? Enfim, me preocupa isso, tá? Ver o pessoal da direita mais focado em campo de costumes, de moral e coisa e tal, porque isso realmente não é o meu interesse, não. Eu, sinceramente, já deixei claro pra vocês o importante é a economia. O resto se constrói a partir de cultura local, de coisas locais. Não tem necessidade nenhuma de ficar focando nesse tipo de coisa. Por outro lado, se você tem o lado de costumes, mas não libera a economia, continua com o protecionismo, vamos proteger a indústria nacional e coisa e tal, você vai virar um socialista de direita, meu amigo. É tão ruim quanto socialista de esquerda. Vai ter os costumes todos trocados, mas no final das contas, todo mundo pobre do mesmo jeito, porque a economia só se resolve com liberalização, com todo mundo comprando e vendendo de todo mundo. Esquece imposto, tem que baixar imposto, tem que acabar com regulamentação, deixa a indústria nacional competir de igual pra igual com as indústrias estrangeiras. Não tem esse negócio de protecionismo, de proteger a indústria nacional. Fico preocupado com isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.